Olá, o Minuto LF TV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana aqui em Lauro de Freitas. Depois de concluir a primeira etapa do projeto de melhoria da mobilidade entre a avenida Priscila Dutra e a Ruana Dias em direção ao bairro do Miragem, com o alargamento das vias, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública iniciou na última quarta-feira a segunda etapa com a alteração do fluxo de trânsito no ponto mais crítico, em frente ao Colégio Sartrecoque. Esse trecho, antes de mão dupla, passa a ter sentido único e direção ao Miragem. O retorno será feito contornando o quarteirão. Toda a área foi amplamente sinalizada e a Setop vai manter monitores para orientar o tráfego. As alterações implementadas visam reduzir os engarrafamentos nos horários de pico. O Maio Amarelo é um período instituído pela ONU com a finalidade de reduzir o número de acidentes de trânsito, através de campanhas educativas. Aqui em Lauro de Freitas, as ações realizadas pela Prefeitura através da Setop tiveram início na quarta-feira e neste sábado acontecerá a Caminhada pela Paz no Trânsito, com concentração na Praça da Matriz, no centro da cidade. Confira a programação completa do Maio Amarelo no nosso site, lftv.com.br. E agora a nossa dica para o seu fim de semana. O cantor Saulo faz show de encerramento da turnê do seu terceiro CD, O Azul e o Sol, em Salvador, neste sábado, no Teatro Castro Alves. Com ingressos custando entre R$ 30 e R$ 120, o show terá início às 18h e trará, além das novas músicas, grandes clássicos do Carnaval de Salvador. Não fique de fora! E você também pode colaborar com o LFTV, enviando mensagens, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp. O nosso número é 992695292. Mais informações você acompanha no nosso portal, lftv.com.br. Um excelente fim de semana para você e até a semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho